Eu converso com a psicóloga Laura Fracasso sobre dependência química. Laura, falamos bastante da maconha, mas acho que é importante a gente estar falando um pouquinho sobre como é que os pais podem ficar alertas ou saber se seus filhos estão usando algum tipo de droga. Então Mônica, essa é uma questão que eu agradeço a sua pergunta, porque muitas vezes quando os pais nos procuram é porque a situação já se transformou em algo muito grave. Então assim, se o seu filho começa a apresentar uma dificuldade na escola, você percebe que aquele interesse, aquela motivação que ele tinha, não tem mais, se ele começa a fazer aqueles amigos com quem você conhecia, que vinham na sua casa, eles estão mudando, então não são mais aqueles amigos e de preferência ele está saindo para encontrar os amigos. Então assim, tudo bem, isso são coisas que podem acontecer e não significar nada, apenas uma transição. mas se a família estiver acompanhando, ao invés de muitas vezes terceirizar a educação de seus filhos, acompanhar, estar presente, ela vai começar a perceber na maneira dele falar, na maneira de como ele chega em casa, muitas vezes ele chega evasivo, não quer encontrar os pais, então assim, quanto é importante o pai saber onde o filho está indo, como ele volta para casa, e outra coisa que a gente precisa dizer, às vezes a gente fica tranquila e diz assim, ah, meu filho ele está na casa de fulano de tal, então ele vai dormir lá na casa do amiguinho. E eu já tive vários depoimentos em consultório, mesmo quando eu trabalhava na internação, que o pai do amiguinho usava maconha, e que isso era liberado na casa. Então assim, conheça quem são os amigos dos seus filhos, quem são os pais, né? Então assim, não é só conhecer o amigo, é conhecer o funcionamento daquela casa. E isso vai te ajudar a prevenir ou, se acontecer, a lidar mais rapidamente na questão do uso da substância. Agora, você descobre que teu filho está usando drogas, e aí você precisa de alguma forma intervir, né? Mas seu filho não quer tratamento. Seu filho ou algum familiar, não importa. Como agir? Que é o mais comum, né? Que de imediato, primeiro que eles dizem, não, eu paro quando eu quero, eu tenho controle. De fato, no início tem, né? Então assim, no início do uso, ele tem o controle e ele acredita que aquilo vai continuar. Mas na verdade, isso vai se transformar com o tempo. Agora, não adianta a gente querer que o outro procure ajuda e diga, não, se ele não for, então não tem o que fazer. Os pais têm que começar a procurar, né? Então assim, de profissionais, existem muitos grupos, né? Existe o amor exigente para pais. Mas o amor exigente é um grupo de autoajuda, vamos dizer, seriam reuniões. É um grupo de autoajuda onde pais que já têm o problema com gravidade, frequentam e podem ajudar os outros pais. Assim como também para o alcoolismo tem o grupo do Alanon, de drogas tem narcóticos anônimos, tem a pastoral da sobriedade que eu sei que aqui em Santos tem também. Então assim, tem vários grupos que os pais podem recorrer, além dos profissionais, de pessoas como você, como eu, para que a gente possa orientar. Porque às vezes a família acaba tomando atitudes que para ela é a melhor e na verdade muitas vezes ela acaba facilitando que a pessoa continue a fazer o uso da substância. Então o papel de pessoas como a gente é poder orientar essa família, dependendo do grau, né, que a situação já está desenvolvida, que tipo de intervenção. Porque muitas vezes um pai quer internar um filho que começou a fazer uso de drogas. Então não, não cabe naquele momento uma internação, né, você tem outras intervenções que você pode fazer. E às vezes alguém que está precisando de internação, os pais estão tão resistentes e com tanta dificuldade de entender a dinâmica, que eles não querem internar e na verdade a pessoa precisa. Você trabalhou muitos anos no Padre Haroldo lá em Campinas, 17 anos, você ficou lá na comunidade. Durante esses anos todos que você ficou lá, as pessoas costumam ficar num período de internação, de quanto tempo? E você acha que as pessoas saem de lá e costumam, vamos dizer assim, voltar as drogas? Ou você acha que realmente elas saem e conseguem se curar, entre aspas, ficar na abstinência, vamos dizer assim? Então, Mônica, na verdade... Eu achei que essa é uma pergunta difícil. Ela é difícil, mas na verdade é assim, eu costumo dizer. A dependência química, quando a gente fala que é uma doença incurável, parece uma sentença de morte. Eu digo, ela é tratável. E você precisa dar manutenção. Então, não adianta dizer que numa instituição como a do Padre Haroldo, que é uma instituição de renome, passar seis meses, um ano que seja, isto não te valida de que você está curado. Na verdade é assim, como a sua doença é uma doença crônica, você vai precisar da manutenção. Então, se você sai de um processo de internação e não dá continuidade no cuidado, porque a internação é uma intervenção mais profunda. Depois a pessoa tem que continuar fazendo psicoterapia, ir a grupos, participar de algumas atividades para fazer prevenção da recaída. E aí, acontece a recaída. Bom, quem está num processo de ajuda, fazendo a manutenção da doença, reage e enfrenta mais rapidamente. Se a pessoa parou com o tratamento, com a manutenção, qual é o risco? A hora que ela recai, ela fala, não adianta, eu não vou conseguir mesmo, eu vou ser aquela pessoa que vai usar droga a vida inteira. E aí, ele faz um uso, muitas vezes, muito mais crítico do que como era antes dele internar. Então, esse é um alerta que a gente tem que fazer, tanto com o usuário quanto com a família. Porque a família acha, internou, saiu da internação, está curado. Não existe isso. Precisa da manutenção. Tanto a família tem que continuar se tratando, se cuidando, como a pessoa. A internação é um episódio do tratamento, mas não é a solução para a doença. É isso, é importante. É importante que saiba que a gente tem aquele problema e que você tem que estar sempre atenta a ele. E se cuidando, né? É um cuidado que você vai ter para o resto da sua vida. E você acha que há medicações que possam ajudar a pessoa a se manter longe da dependência? Então, na verdade, hoje, eu trabalho inclusive com uma psiquiatra em Campinas e a gente consegue avaliar que temos alguns medicamentos que ajudam a pessoa a não entrar tanto em sofrimento em função da abstinência, para que ela depois consiga fazer um tratamento e se manter no tratamento. Então, há anos atrás, a gente, até um pouco por falta de informação, a gente era até meio contrário. Por quê? Porque muitos medicamentos desenvolviam dependência e dependência grave. Então, você tira de uma dependência e modifica para uma outra. Então, não era esse o nosso propósito, que era a qualidade de vida. Mas hoje, a gente tem medicações que ajudam, que contribuem, que agregam ao tratamento. Então, que elas devem ser utilizadas à medida que aquilo vai ajudar a pessoa. Com certeza. Dica final para o nosso telespectador. Que pena, já passou. Bom, dica final, qualidade de vida. Eu acho que em uma cidade como essa, que a gente tem tantas coisas boas para fazer, quanto mais a gente se envolve com comportamentos que vão fazer com que a gente viva bem em todos os sentidos, física e psiquicamente, socialmente, isso vai nos dar mais recursos internos para lidar com algumas situações que a gente vai precisar enfrentar e que poderiam, às vezes, nos levar para outros caminhos. Quanto mais recurso interno a gente tem, melhor a resposta que a gente vai dar depois. Isso mesmo. Muito obrigada. Foi muito legal falar com você. Ah, Gina. Obrigada a você. Obrigada. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br Você vai achar dicas, sugestões. Tem todos os programas que estão lá, em vídeos, no YouTube. Tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Música Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Música